Você tem gosto de querer mais Bateu do dom e de mim não sai Tá vissurada em você, eu tô pagando pra ver Eu quero ser sua namorada Vou na rua, contigo eu vou pra qualquer lugar De Porto Rico, Madagascar Uma viagem de amor com você Tem que arrolar com você Sem pressa de chegar Anda nas ondas do mar da paixão E nesse furacão Eu deixo me levar só pra te amar Teu coração que não sai Da mira do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão Pega fogo Teu coração que não sai Da mira do meu amor Os nossos olhos se atraem a paixão Pega fogo Teu suor, meu calor Mistura de amor Teu suor, meu calor